Música Nasceu o ator de julho Brilha mais que no primeiro É sinal que neste dia Até o sol, até o sol é brasileiro Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Continuamos na alcomina Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Cresce o filho de minha alma Para a pátria defender O Brasil já tem jurado Independência, independência ou morrer Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Salve ao rei das campinas Brasileiros, de cabrito De cabrito a pirajá Nossa pátria Hoje livre Dos tiranos, dos tiranos não será Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Nunca mais, nunca mais o despotismo Regerá, regerá nossas ações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações Com tiranos não combinam Brasileiros, brasileiros, corações A passileiros, brasileiros Grasileiros, brasileiros Obrigado.